E finalmente saiu o valor do novo salário mínimo para este ano de 2019. Após o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, deixar para Bolsonaro assinar o valor do novo salário mínimo, finalmente saiu o valor aí, né? Até então, o ano de 2018, tínhamos o valor de R$ 954,00 de salário mínimo. Para este ano de 2019, vamos ter um aumento de 4,6%. Ou seja, o valor do salário mínimo para o ano de 2019 vai ser de R$ 998,00. Isso parece pouco, porém, tem um problema aí que não se pode aumentar o mínimo assim do jeito que a gente queria, né? E o problema, infelizmente, acontece no impacto das contas aí do governo. Infelizmente, o reajuste do salário mínimo tem um impacto nos gastos do governo. Isso porque os benefícios pagos aí pelo INSS aos aposentados não podem ser menores do que um salário mínimo. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que, além disso, a Constituição de 1988 estabeleceu o salário mínimo como piso de referência dos benefícios também da Seguridade Social. Isso inclui Previdência, Assistência Social e Seguro Desemprego, o famoso Seguro Desespero. Sendo assim, se você aumenta, por exemplo, R$ 1,00 no salário mínimo, isso já gera um incremento de cerca de R$ 300 milhões ao ano das despesas do governo. Eu não estou justificando aqui, né? Mas vamos pensar o seguinte. Jair Bolsonaro pega o Brasil aí quebrado, com a Previdência quebrada e não podendo aumentar muito, uma vez que se aumentar, quebra de vez. E isso é herança maldita do PT. Infelizmente, o maior problema do Brasil neste momento não é nem o valor do salário mínimo. A questão do maior problema é que ninguém nem tem emprego, está todo mundo desempregado. Então, o ideal é começar a dar emprego para as pessoas. E, claro, com o tempo, começar a aumentar o salário mínimo. Mas também não pode aumentar muito, porque senão, infelizmente, quebra a Previdência. Sendo assim, tem que fazer uma reforma da Previdência. É, pessoal, muita coisa ainda tem que ser feita aí para poder melhorar este Brasil. Eu espero que nesses próximos quatro anos a gente consiga grandes melhorias. Só de parar de saquear o Brasil já é o início, né? Vamos ver aí o que vai dar. Infelizmente, estamos longe ainda do salário mínimo ideal, né? Segundo o cálculo do Diese, o salário mínimo necessário aí para poder ter despesas de uma família de quatro pessoas, com alimentação, moradia, saúde, educação, enfim, com os direitos constitucionais, teria que ser de pelo menos R$ 3.959,98. Mas, por enquanto, vamos ter este valor pequeno aí, né? Tá ruim, mas tá pior ainda para quem não tem emprego. Vamos melhorar o Brasil, pessoal. Vamos aí ajudar a melhorar o Brasil. Eu espero realmente que tenha aí uma reforma da Previdência, que tenha também uma reforma tributária, e que possa, sim, o presidente Jair Bolsonaro começar a desburocratizar para poder gerar mais empregos aí, né? Para poder, de uma vez por toda, o brasileiro trabalhar, gerar um PIB maior e, por consequência, um salário mínimo maior para as pessoas. Vamos ter que aumentar o salário mínimo da base da riqueza, e não da base da canetada. Infelizmente, esse é o caminho real. E você, o que achou aí do novo salário mínimo? Quais suas expectativas aí para os próximos anos no governo Bolsonaro? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe se inscrever aqui no canal. Aqui, a gente vai falar de economia, política, direitos trabalhistas, assuntos financeiros, empreendedorismo, enfim, tudo relacionado a finanças. Então, inscreva-se aí. Conheça também o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, conheça o nosso canal parceiro. E até o próximo vídeo. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então, vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto